1 Samuel, capítulo 17, versículo 49 Aleluia Davi meteu a mão no alforje E tomou dali o que? Diga uma pedra Aleluia Quem é essa? Essa pedra aí tipificava quem? Como foi que Davi venceu o gigante? Diga como uma pedra Como foi que Davi derrubou a circunstância? Como uma pedra? Aleluia Você tem a pedra Você tem a pedra A pedra está em você A pedra está com você A pedra está na tua boca A pedra é a palavra Aleluia Uma pedra E com a funda Lhe atirou E feriu o filisteu na testa A pedra A pedra encravou-se-lhe Na testa Aleluia Sabia que a pedra Cravou as suas dívidas? Aleluia Aleluia Glória a Deus Você tem que crer nisso É isso que Jesus estava falando Se você ouvir essa mensagem E você não acreditar A casa cai Porque a palavra é a tua salvação Como uma pedra Feriu a testa Da circunstância A testa dos gigantes E ele caiu Com o rosto em terra Não será você que vai cair As muralhas estão caindo Gigantes estão caindo Eu tô com o rosto em terra Eu vou te tomar Eu vou te mandar Eu vou te dar Eu vou te amar Obrigado.